E aí, meninas, se liguem na ideia que papai vai te dar Ela sai de casa pronta pra balada Juntou com as amigas, ficou embrasada Escutou o solinho, começou a dançar Fez o bumbum, tchá, tchá, tchá Ela sai de casa pronta pra balada Juntou com as amigas, ficou embrasada Escutou o solinho, começou a dançar Bumbum, tremendo Ao som do meu comando você vai mexendo Ao som do meu solinho você vai mexendo Bumbum, tremendo Ao som do meu comando você vai mexendo Ao som do meu solinho você vai mexendo Chama no suiga! Ela sai de casa pronta pra balada Juntou com as amigas, ficou embrasada Ao som do meu comando você vai mexendo Ao som do meu solinho você vai tremendo Ao som do meu comando você vai mexendo Bumbum, tremendo Vai na baladinha, mexendo a cinturinha Seu corpo vai mexendo Vai na baladinha, mexendo a cinturinha Seu corpo vai mexendo Bumbum, tremendo Ao som do meu comando você vai mexendo Ao som do meu solinho você vai mexendo Bumbum, tremendo Ao som do meu comando você vai mexendo Ao som do meu solinho você vai tremendo Ao som do meu comando você vai mexendo Bom, bom, trem Todo mundo, mundo vai Traga todo mundo, chama o povo de casa Meus amigos mais loucos, chama a rapaziada Todo mundo na rua, de cabeça virada De roupa colorida, com alma lavada Bota lá no look, o couro tá comendo Quando o muica passa, todo mundo vai atrás Todo mundo, mundo vai Todo mundo, mundo vai Todo mundo, mundo vai Desce uma dose de beijo, deixa a minha boca molhar Tua boca fazendo piseiro, bebe no meu fevereiro Dona no meu coração, essa é pra brincar o concreto do chão Desce uma dose de beijo, deixa a minha boca molhar Tua boca fazendo piseiro, bebe no meu fevereiro Dona no meu coração, essa é pra brincar o concreto do chão Aê, 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 minha bebe, aê, aê Pega todo mundo, chama o povo de casa Mo�, meus amigos mais loucos, chama a rapaziada Todo mundo na rua, de cabeça virada De roupa colorida, onde é uma lavada Bota lá no suco que o couro tá comendo Quando buica passa, todo mundo vai atrás Todo mundo, mundo vai, todo mundo, mundo vai Todo mundo, mundo, mundo vai Décima dose de beijo, deixa minha boca molhada O amor tá fazendo piseiro, pede no meu fevereiro Dona do meu coração, essa é pra brincar o concreto do chão Décima dose de beijo, deixa minha boca molhada O amor tá fazendo piseiro, pede no meu fevereiro Dona do meu coração, essa é pra brincar o concreto do chão Aê, 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 minha bebê, minha bebê Aê, 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 minha bebê, minha bebê Aê, 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 minha bebê, minha bebê Aê, 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 minha bebê Aê, aê, aê Todo mundo, mundo, vai Todo mundo, mundo, vai Todo mundo, 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 vai Se o ei no funk O Ica na voz, na voz, na voz, na voz Se o ei carnaval 2020 Se teu ex não te quis, tem quem queira Como foi que te perdeu assim de bobeira Que tal dar tempo de compromisso Vem curtir vida de solteira comigo Moça, eu não quero me meter na relação Mas não vale a pena dar moral pra vacilão Mostra pra ele que hoje tu tá bem demais E se ele duvidar de que tu é capaz Então você chuta o balde Mas mete o louco É dia de baile Gaiola eu troco Tu vem ficar comigo só por um momento É proibido se envolver com sentimento Então vai Desce, 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 desce com tesão Senta, senta, senta Vai travando com as perninhas Sem essa de ficar dividida Troca o amor por putaria e vem curtir a vida Então vai Desce, 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 desce com tesão Senta, senta, senta Vai travando com as perninhas Sem essa de ficar dividida Troca o amor por putaria e vem curtir a vida Então vai Suabusca.com Se Deus não te quis, tem quem queira Como foi que te perdeu assim de bobeira Que tal dar tempo de compromisso Vem curtir vida de solteira comigo Moço, eu não quero me meter na relação Mas não vale a pena dar moral pra vacilão Mostrar pra ele que hoje tu tá bem demais E se ele duvidar de que tu é capaz Então Você chuta o balde Mas mete o louco É dia de baile Caiola eu trocou Tu quer ficar comigo só por um momento É proibido se envolver com sentimento Então vai Desce, 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 desce com tesão Senta, senta, senta Vai travando com as perninhas Sem essa de ficar dividida Troca o amor por putaria e vem curtir a vida Então vai Desce, 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 desce com tesão Senta, senta, senta Vai travando com as perninhas Sem essa de ficar dividida Troca o amor por putaria e vem curtir a vida Então vai Desce, 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 desce com tesão Senta, senta, senta Vai travando com as perninhas Sem essa de ficar dividida Troca o amor por putaria e vem curtir a vida Então vai Seu é carnaval 2020 Chama o swing A ONCEMES Diego Divulgações Vigenor CEDES Seu é carnaval 2020 Chama o nosso swing Tô mal Tô tão mal Depois que ela se foi Sem dar tchau Me deu fama de boi Comprei casa E choval do bebê Que eu sonhei tanto em ter Tô mal Não levanto nem pra tomar banho Trabalho eu acabei largando Os boletos insistem em chegar A luz tá pra acordar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se o vício não mata, saudade mata Oh não, não levanto nem pra tomar banho O trabalho eu acabei largando E os boletos insistem em chegar A luz tá pra acordar Sabe o fundo do bolso, eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça, eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça Se o vício não matar, saudade mata Se o vício não matar, saudade mata Pra tocar no paredão, se o encarnavão 2020, chama no Swing Gustavo Gravações, Jairô Recordista, o garotinho da mídia Come on Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudades, não me liga Usar de malandragem pra eu te ligar Sabe que o fraco sou eu Mas vou me dar um tempo, não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bater vai se tocar Que era eu O amor da sua vida, mas perdeu Que era eu Que te amava todo dia, mas nunca percebeu Que era eu O amor da sua vida, mas perdeu Que era eu Que te amava todo dia, mas nunca percebeu Vai ser tarde demais, problema seu Oh, 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 oh Wesley C.B.S., o portil apaixonado, Garacaju Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudades não me liga Usar de malandragem pra eu te ligar Sabe que o fraco sou eu Mas vou me dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bater vai se tocar Que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu, o amor da sua vida, mas perdeu Que era eu, que te amava todo dia, mas nunca percebeu Vai ser tarde demais, problema seu Oh, 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 oh Seu E.K. na Roo 2020, chama-me o Swing Oh, oh, oh Oh, oh, oh Mal na cabeça, menina, mal na cabeça, pivete Oh, mal na cabeça, menina, mal na cabeça, pivete Tá chegando a hora, tá chegando a hora, tá chegando a hora Imagina quando eu colocar o grave nesse som Você vai sentir o grande movimento O seu corpo balançando com esse beat Aproveita esse momento Mão na cabeça, menina, mal na cabeça, pivete Mão na cabeça, menina, mal na cabeça, pivete Tá chegando a hora, tá chegando a hora Não pare de mexer Não pare de balançar Não pare de mexer, não pare de balançar Eu sei que o beat é louco, é diferente É desse jeito que você sente Tá quente, tá quente é, tá quente Não pare de mexer, não pare de balançar 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 Eu sei que o beat é louco, é diferente É desse jeito que você sente Tá quente, tá quente é, tá quente, tá quente é, tá quente Tá quente, tá quente, tá quente é, tá quente Tá quente é, tá quente, tá quente é, tá quente Tá quente, tá quente é, tá quente, tá quente é Salve o C10, Perlândia Sportnet Não pare de mexer, não pare de balançar Não pare de mexer, não pare de balançar Não pare de mexer, não pare de balançar Chama! Tá quente, tá quente é, tá quente, tá quente é, tá quente Chama! Custa serrote, moral de Serralândia Passaram gravações? A novinha chega no pagode sensualizando pirulito na boca A novinha chega no pagode sensualizando pirulito na boca A novinha chega no pagode sensualizando pirulito na boca Oxi, louca, oxi, louca Ela tá jogando com pirulito na boca Oxi, louca, oxi, louca Ela tá jogando com pirulito na boca Sobe, desce, morde, mexe Sobe, desce, morde, mexe Sobe, desce, morde mamãe Mexe, sobe, desce Churiga! Oxi, louca, oxi, louca Ela tá jogando com pirulito na boca Oxi, louca, oxi, louca Ela tá jogando... Chama! Churiga! Estrela C10 Rodrigo Dallones Ali o C10 Estúdio J Alô, rua Estourado A novinha chega no pagode sensualizando pirulito na boca A novinha chega no pagode sensualizando pirulito na boca Oxi, louca, oxi, louca Ela tá jogando com pirulito na boca Oxi, louca, oxi, louca Ela tá jogando com pirulito na boca Ela tá jogando com pirulito na boca Sobe, desce, morde, mexe Eu disse sobe, desce Morde, mexe Sobe, desce, morde, mexe Sobe, desce, morde, mexe Oxi, louca, oxi, louca Ela tá jogando com pirulito na boca Oxi, louca, oxi, louca Ela tá jogando com pirulito na boca Oxi, louca, oxi, louca Ela tá jogando com pirulito na boca Oxi, louca, oxi, louca Ela tá jogando com pirulito na boca Essa mina é treinada, ela é uma sedução Já tá causando tumulto na frente do paredão É foda quando ela desce com a cara de safadinha Vem com o louco quando ela vem na onda da gachadinha Gacha, 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 toma Gacha, 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 gacha Gacha, 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 gacha Toma, toma, toma Gil e carnaval do espírito Essa mina é treinada, ela é uma sedução Já tá causando tumulto na frente do paredão É volta quando ela desce com a cara de sapadinha Fica louco quando ela vem na onda da gacha Gacha, 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 g Toma, 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 toma Uma mulher de cabelo feito, com seu dinheiro tá tudo bem Ela não quer guerra com ninguém, ela não quer guerra com ninguém Já foi no salão, já fez pé e mão e a ventilação é de neném Ela não quer guerra com ninguém, ela não quer guerra com ninguém Nem namorado ela tem, ela não quer guerra com ninguém Ela não quer guerra com ninguém Então vai, quero ver tu jogando e representando a zorra da bunda nesse paredão Quero ver tu jogando e representando a zorra da bunda nesse paredão Chama, moinha! Chama nesse paredão Me representa grandão, joga de novo no chão Quero ver tu jogando e representando a zorra da bunda nesse paredão Nesse paredão Ela tá com dinheiro do Uber, com dinheiro da cerveja Com as amigas do lado não quer guerra com ninguém Ela não quer guerra com ninguém, ela não quer guerra com ninguém Nem namorado ela tem Ela não quer guerra com ninguém, ela não quer guerra com ninguém Então vai, quero ver tu jogando e representando a zorra da bunda nesse paredão Nesse paredão Quero ver tu jogando e representando a zorra da bunda nesse paredão Chama, moinha! Nesse paredão Me representa grandão, joga de novo no chão Quero ver tu jogando e representando a zorra da bunda nesse paredão Nesse paredão Uma mulher de cabelo feio, com seu dinheiro tá tudo bem Ela não quer guerra com ninguém, ela não quer guerra com ninguém Nem namorado ela tem Ela não quer guerra com ninguém, ela não quer guerra com ninguém Então vai, quero ver tu jogando e representando a zorra da bunda nesse paredão Chama, moinha! Nesse paredão Quero ver tu jogando e representando a zorra da bunda nesse paredão Nesse paredão Nesse paredão Me representa grandão, joga de novo no chão Quero ver tu jogando e representando a zorra da bunda nesse paredão 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 Ei! Tu não tem coragem! De segunda a quinta, ela só trabalha De sexta a domingo, mas ela sente trava De segunda a quinta, ela só trabalha De sexta a domingo, ela sente trava Trava, 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 trava Mas ela sente trava Trava, 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 trava Mas ela sente trava Trava, 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 trava De segunda a quinta, ela só trabalha De sexta a domingo, mas ela sente trava De segunda a quinta, ela só trabalha De sexta a domingo, mas ela sente trava Trava, 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 trava Mas ela sente trava Trava, 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 trava Mas ela sente trava Trava, 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 trava Mas ela sente trava Trava, 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 trava Mas ela sente trava Chama o Moinha Se vem Carnaval 2020 É pra tocar no paredão Maiôme C10 Francisco C10 de Diaroma Cocô C10 de Estourado Mas ela senta e trava Não, 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 não O que está acontecendo com você Está tão diferente Seu beijo não é mais como era antes A gente briga quase toda hora Você diz que vai embora Mas não vai Meu bem, eu tô sentindo Falta da sua pegada Na hora do amor Você me nominava Fazia de um jeito Que eu ficava flutuando E você sempre subia Descia, subia, descia E na reboladinha Você subia, 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 descia Agora sobe, mamãe, agora sobe Agora sobe Desce Sobe Mexe E na reboladinha Você subia, 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 subia E na reboladinha O que está acontecendo com você Está tão diferente Seu beijo não é mais como era antes A gente briga quase toda hora Você diz que vai embora Mas não vai Meu bem, eu tô sentindo Falta da sua pegada Na hora do amor Você me nominava Fazia de um jeito Que eu ficava flutuando E você sempre subia Descia, subia, descia Você subia Descia, subia, descia E na reboladinha Você subia Descia, subia, descia E na reboladinha Você subia Descia, subia, descia E na reboladinha Você subia Hoje é baile de favela Então prova que mais tarde É pastinha no morro Meu camarão até na laje É fluxo da tropa E ela perde a linha Então vem Vem sentando novinha Então vem Vem sentando novinha E vem sentando Vem, 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 vem Vem sentando Canal Top Música, chama Hoje é baile de favela, então bota aqui mais tarde É festinha no morro, meu camarote é na laje É fluxo da copa e elas que perdem a linha Então vem, vem sentando novinha Então vem, vem sentando novinha E vem sentando Vem, 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 vem Vem sentando, vem, 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 vem Vem sentando, vem, 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 vem Vem sentando, vem, vem, vem Vem sentando, vem, 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 vem Vem sentando, vem, vem, vem、 vem Vem sentando, vem, 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 vem Chamamos o Igor E o que que é isso? Seu eie carnaval 2020 Wind chaotic Love it Música Música Não fala que não tem mais beijo Ai, 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 ai Não fala que não tem mais jeito Se você for embora, coração na hora Pode até parar Se você for embora, sabia, saudade Vai me torturar Usa, pisa, maltrata, judia Mas não vá Ficar sem você vai ser tão ruim Mas sem o seu amor a cama vai ser ruim demais Não fala que não tem mais beijo Ai, 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 ai Não fala que não tem mais jeito Senão seu baby vai virar um bebo Senão seu baby vai virar um bebo Senão seu baby vai virar um bebo Não deixa o seu baby virar bebo Ai, 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 ai Não fala que não tem mais beijo Ai, 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 ai Não fala que não tem mais jeito Senão seu baby vai virar um bebo Senão seu baby vai virar um bebo Senão seu baby vai virar um bebo Não deixa o seu baby vai virar um bebo J.R. Gravações Ronaldo C.D.S. Pedro C.D.S. Chama no seu I.G. Se você for embora Coração na hora pode até parar Se você for embora Sabe a saudade vai me torturar Usa, pisa, maltrata, judia Mas não vá Ficar sem você vai ser tão ruim Mas sem o seu amor a cama vai ser ruim demais Não fala que não tem mais beijo Ai, 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 ai Não fala que não tem mais jeito Senão seu baby vai virar um bebo Senão seu baby vai virar um bebo Senão seu baby vai virar um bebo Não deixa o seu baby virar um bebo Ai, 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 ai Não fala que não tem mais beijo Ai, 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 ai Não fala que não tem mais jeito Senão seu baby vai virar um bebo Senão seu baby vai virar um bebo Senão seu baby vai virar um bebo Não deixa o seu baby virar um bebo Se o Ecarnaval 2020 É pra tocar no paredão Chamamos o Igor Tá poderosa Ela já sabe que é toda gostosa Essa menina Na posição ela quebra empina Cheia de cima é um problema Essa menina já manja o esquema Não recuso manter que lhe desce mexendo Bumbum Ela empinotiza com o balanço do bumbum Solinho bem gostoso para empinar o bumbum Ela empinotiza com o balanço do bumbum Solinho bem gostoso para empinar o bumbum Se o Ecarnaval 2020 Chamamos o Igor Jeff de Mugações DS Gravações Chama Tá poderosa Ela já sabe que é toda gostosa Essa menina Na posição ela quebra empina Cheia de cima é um problema Essa menina já manja o esquema Não recuso manter que lhe desce mexendo Bumbum Ela empinotiza com o balanço do bumbum Solinho bem gostoso para empinar o bumbum Solinho bem gostoso para empinar o bumbum Ô moinha Ela empinotiza com o balanço do bumbum Solinho bem gostoso para empinar o bumbum Eu disse Ela empinotiza com o balanço do bumbum Solinho bem gostoso para empinar o bumbum Se o Ecarnaval 2020 Chama na sua Ega, mamãe Vem amanhã Balança e bonequinho, vá Chama, chama Se o Ecarnaval 2020 Chama na sua Ega Chegou, passou, me olhou de qualquer jeito Nem cumprimentou direito Fez questão de me empresar Mas tô ligado que essa ousadia Acaba numa piscadinha Quando a garrafa secar Você não aguenta muita coisa Um beijo na travesseira e no pescoço Já me imagina sem roupa A gente na cama Seu corpo não nega Que já tá querendo fazer o que não presta A gente na cama No chão e no chuveiro Vai ser um fim prazer no apartamento inteiro A gente na cama Seu corpo não nega Que já tá querendo fazer o que não presta A gente na cama No chão e no chuveiro Vai ser um fim prazer no apartamento inteiro Chegou, passou, me olhou de qualquer jeito Nem cumprimentou direito, fez questão de me pisar Mas tô ligado que essa ousadia acaba numa piscadinha Quando a garrafa secar Cê não aguenta muita coisa Um beijo na trave, cheirinho no pescoço, já me imagina sem roupa A gente na cama, seu corpo não nega Que já tá querendo fazer o que não presta A gente na cama, no chão e no chuveiro Vai ser um bem prazer no apartamento inteiro A gente na cama, seu corpo não nega Que já tá querendo fazer o que não presta A gente na cama, no chão e no chuveiro Vai ser um bem prazer no apartamento inteiro A gente na cama, seu corpo não nega Que já tá querendo fazer o que não presta A gente na cama, no chão e no chuveiro Vai ser um bem prazer no apartamento inteiro A gente na cama, seu corpo não nega Que já tá querendo fazer o que não presta A gente na cama, no chão e no chuveiro Vai ser um bem prazer no apartamento inteiro Se o Carnaval 2020 é... Chão, suíga! Alô, é derdo, carro de som! Tiago Asbelas, Pernambuco! É pração! Fabrício Senês Nelson Senês Música Música Música